Bem-vindo a Brack Mesa. Sem fumar, até mesmo. Os trânsitos estão coletados dentro da Brack Mesa. Me solta daqui, cara. Tô agoniado já. Esse trem fica andando, 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 andando. Ah, me solta! Mané, Brack Mesa. Mesa preta o quê, rapaz? Chegamos? Ô tio, tio, abre aqui, tio. Bom dia, Sr. Freeman. Parece que você está indo tarde. Obrigado. Vou botar a cena no negócio, a micro-ondas, agora. Ah... Senhor... Black Mesa Securit. É isso aí mesmo. O que esse povo anda trancando aqui dentro? Tem o Thanos aqui acorrentado, alguma coisa assim? Me solta daqui! Mano, o bagulho é tipo um ocia, sei lá. Freeman. Eu tive um monte de inimigos no meio da terra. O PC está flutuando aqui, mano. Vou dar uma arma e um monstro para atirar. Isso que eu quero. Vambora. Moço, moço. Você pode me dar a informação, por favor, seu moço? Olha o tamanho do teclado do tio, cara. Ah... Ok. Boa tarde. Olha aí, hein? Isso. Isso, isso. Isso mesmo. Isso mesmo! Tem uma galerinha repetida aqui. Uma impressão minha. Tô passando várias vezes pelo mesmo cabra ali. Aí! Esse cara aqui, de novo. Ele tava lá atrás. Ou ele é o Flash ou ele tem um irmão gêmeo, né? Porque eu não tô entendendo nada aqui. Eu tô tentando entender porque as pessoas amam tanto Half-Life, mano. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Para de gemer, Max. Não, tem nada gemendo aqui, não. Ah, tá. Então era isso o tempo todo, né? Bem-vindo ao H.E.V. Mark IV, sistema protetivo protetivo, para uso em condições de ambiental e ambiental. 9. Olha uma voz na minha cabeça, eu tô ficando doido. Eita, pô. Dança comigo, tio. Só musiquinha de gogoboy gay. Olha no ritmo do bagulho. Level 3. Simulador de elevador e trem, já saquei o que é esse jogo. Ah, eu acho que é aqui, hein? Eu acho que é aqui que o bicho vai pegar. Ah, eu acho que não tá muito bem esse experimento deles, não, hein? Tá. Então subo. Quer apostar quanto que isso aqui vai explodir? Isso é pro circo pegar fogo? É sério que tem como morrer? Brincando com o negócio? Nossa senhora. Talvez seja eu jogando que nem um louco aqui, conseguir travar tudo, não sei. Ai, de novo não. Soltei. Deixa essa merda quieta agora. Que coisa se... Que coisa se... Uou! Eu imaginei isso agora, cara. Tá tudo... meio quebrado aqui, né? Tinha muita gente repetida aqui também, né? Falar a verdade. Olha! Sabe o peru de Natal? Só que ele com pernas. Pô, caramba! O peru tá solto. Parece aquele bicho do alien, cara. Eu, hein. Eu, hein. Me ajuda, hein. Me ajuda, hein. O peru tá me caçando. Olha o bichinho vindo. Ai, que papai! Ai, caramba! Tchau, tchau! Tchau! Ai! Oh! Que isso? Ah, vem cá. Eu quero vingança. Acho que eu nunca mais vou ver peru com a mesma cara, mano. Ah! O que seria essa coisa? Um ganado do Resident Evil, só que... Muito mais nojento. Perusão na cabeça do cara. Pega a pistola do policial. Ah! Aí é... Aí eu quero ver, né? Quero ver se tu é bicho mesmo. Ai! Nossa, que sustão. Ah! Tudo na base da porrada nesse lugar. Ah, tô ligado. Tô entendendo. Saco shot. Ai! Tem peruzão. Oh! Peraí, peraí, peraí. Ué, ele matou o cara. É. É, bom. Trem, é esse? Que que é isso, mano? Deu a minha pistola. Tá me dando coceira, mano, esse bicho. Que susto, velho. O cara enfiado na lixeira aqui. Aham. Você é do laboratório do material, sim. Eu acho que eu deixei o cara lesado, mano. Vou acabar com o seu sofrimento, tá? Desculpa, amigão. Pronto. Amassou a muleira dele, sei lá. Ele ficou meio doido ali. Ai, caramba! Eu e minha mania de bater em qualquer coisa. Bateu nele e ele não vai te ajudar. Cadê o carinha? Passa! Ah, me dá uma curada. Que isso? Ah, ele me deu uma curada. Quero... Que mané supositório. Passa tudo. Passa. Perdeu, cara. Chama ele até a parte que vai ter uma das portas com o detector. Vamos lá. O Raik tá falando que é pra eu não passar o cerol nele ainda não, né? É isso? É meu, é meu. Perdeu. Dá uma curada aqui. O que foi isso? É, hein? Deu um gritinho. Oh, meu. Hã? Bora! Anda! Get back! Get back? Get back? Você vai ver o get back, seu... Volta naquele cara da lata de lixo. Cadê? 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 É o Chaves, é? Bora, rapá. Agora desce na entrada de esgoto. Tá bom. Que esgoto? Ai, caramba. Que susto. Que esgoto ter esse que a água é limpinha? Mano. Eu tomaria essa água de esgoto, mano. Olha isso. Tá cristalina e azulzinha. Dá até vontade de deitar nessa água de esgoto. Isso aqui não é esgoto, não. Não é possível. Ô, caramba. É, isso aqui já tá com cara de água de esgoto, né? Ai. Ah, sai fora. Ah! Eita. Parcozinho de leve, né? Vai bem. Ué, que que é isso? Isso aqui era uma corda, mano. Pra segurar. É uma tripa de bicho. Que trem é esse? Ai, deu ruim agora. Meu Deus do céu. Ai, caramba. Sai, sai, sai. Pera, pera. Cadê? Ué. Uou. Caraca, como é que eu vou sobreviver assim? Com um de vida? Você vai ver o que você fez. Hã? Vem. Vai que é tu, amigão. Aí, ó, aí, ó. Aí, ó. Eu quero entender. É, não tá mais. Beleza. Enfim, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Seguinte, foi gravado em live o Half-Life. E a gente zerou por lá mesmo. Só que eu não gravei tudo, infelizmente, tá? Então, deixei meio que uma introdução aqui e tal. Mas se vocês quiserem futuramente uma série e tal de Half-Life aqui no canal ou de algum outro jogo retrô, comenta aí. Porque, afinal de contas, eu tô até fazendo um teste também como esse vídeo pra ver, né, se já rola uma visualização legal, assim, pra jogos retrô também. E quem sabe a gente não traz muitas outras séries aqui. Então, não sei se é interessante, né, trazer, sei lá, séries do PS1, do PS2, jogos antigos. Bem que a gente sempre gravou o GTA San Andreas, mas, sei lá, cara, eu tô pensando em possibilidades. Então, dependendo do desempenho desse vídeo aqui, vamos ver, né? E ressaltando mais uma vez, tá? Se você quiser participar das lives, dá uma olhadinha na descrição ou procura algum comentário fixo aí, né, que eu devo ter posto, que você vai encontrar de bom o link pra gente participar junto das lives, tá? Vai ser muito da hora. Enfim, galera, esse foi o vídeo. Espero muito que tenha gostado. Vou ficando por aqui. Até a próxima com mais um vídeo. Falou, valeu, fui e sumi. Tchau. 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 Tchau.